Yo, yo, street sides motherfuckers, 2009 Entendi suas palavras, agora uso na minha vida Graças a Deus, eu encontrei uma saída András, esse é o nome que eu levo pra frente Quebrei várias correntes, mas sinceramente Eu reconheço que fui fraco em vários momentos Não coloquei em praticar muito dos meus pensamentos Se fui errado não sei, mas errei por omissão Repositei minha confiança em falsos irmãos da contramão De tudo que tá errado nesse mundo Eu sou remanescente do famoso submundo Eu olho pro relógio, eu vejo o tempo que se vai E as chances que eu tive, agora não tenho mais Voltar atrás, infelizmente, não é possível Eu não tô afim de virar mais um homem invisível Quebraram as correntes da moralidade Não se baseiam no que é certo, não acreditam na verdade Cada vez é mais difícil encontrar Alguém pra falar, sentar e conversar Cabeças vazias, oficina do capeta Proferem perversidade nos quatro cantos do planeta Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive Que não vive, sobrevive, a esperança ainda existe Muitos já deixaram de lado a consciência Caíram na demência, na profunda inconsciência Não sabem a consciência entre o certo e o errado Mas mesmo que soubessem, estarão aprisionados Na jala invisível que ele mesmo construiu Viver na idade da pedra em pleno ano 2000 O que eu vejo, o que eu faço, é que eu passo meu relato O caderno e a caneta, a arma do sarro Eu sou aquele que luta todo dia pra vencer Vendo vários perdendo e pedindo pra não morrer Nesse mundo, a crueldade está tomando conta Faz isso, não me derrota, minha arma está pronta E preparada, eu digo que vê, é o inimigo A minha arma e a minha mente que está sempre comigo A minha arma e a minha mente que está sempre comigo